Boa noite aí pessoal, beleza? Aqui é o Rafael do canal Vou de Táxi Hoje eu tô gravando desse ângulo diferente aqui Porque eu tô aqui na Praça Silvio Romero Vim comer aquele famoso hot dog aí, como eu já fiz vídeo aqui no canal, né? O vídeo que eu tinha feito lá é... Táxi na Bandeira 2 vs Uber e tal, né? E o táxi deu 50 centavos mais barato E aí eu tô saindo aqui da Praça Silvio Romero agora E tô indo ali pro Largo São José do Belém E aí, dá uma olhada no print aí, ó Eu puxei aqui o preço da Uber, tá dando entre 15 e 18 reais, né? Hoje é sábado, dia 27 de julho São agora, ó, 20 pras 8 Não tem... Ó, o chorinho aqui é do meu filho, ele tá no carro aqui com a minha esposa É... ou seja, não tem tarifa dinâmica Não tem nada, pelo menos não mostrou nada aí, né? Na pesquisa que eu fiz, né? É de tarifa dinâmica, não tá tendo nenhum grande evento É uma corrida pequena E aí, vamos ver quanto é que vai dar no táxi? Naquele vídeo que eu fiz Teve pessoas que comentaram, né? Inclusive comentaram hoje O vídeo é antigo já, mas comentaram hoje É... Falando, ah, quem garante que ele não desligou o taxímetro Depois ligou de novo? Então, ó, o taxímetro tá aqui, tá vendo? Eu vou ligar ele E chegando lá eu desligo Eu tô com a outra câmera aqui na frente também Que eu vou mostrar o percurso Então eu vou alternar as câmeras, né? Quando eu for editar o vídeo Mas o foco principal vai ser aqui, ó O taxímetro, beleza? Então vamos me acompanhar lá até o Largo São José do Belém Tô aqui na Praça Silvio Romero Vou pro Largo São José do Belém, beleza? Vamos ligar o taxímetro? Liguei E vamos lá Parei aqui no farol Vou descer aqui a Tuiuti Tô regulando o ar aqui, ó Porque tá... Tá muito gelado Eu tô com o meu filho aqui atrás Pra não fazer mal pra ele E vamos lá, ó Começou em R$4,50 Não sei se dá dando pra ver aí, ó Não vou mexer no taxímetro Não vou desligar Só quando chegar lá No Largo São José do Belém Eu vou parar o taxímetro E aí eu mostro Pra vocês Quanto é que vai dar o táxi E aí vocês me falam, né? O que é mais barato, né? O que é mais barato Tem que ser mais barato sempre Não pode ser em alguns momentos Só quando lhe convém Entendeu? Deu uma bugada ali O farol tá demorado, hein? Bora, abriu? Abriu o farol Ó, já tá em R$5,30 aí o taxímetro, hein? R$5,30 Desculpa se balançar um pouco a câmera aí É porque o suporte que eu tenho aí Que eu tô usando aí Não é tão bom E as ruas aqui da cidade de São Paulo A gente sabe que são uma maravilha Então eu vou tentar ir na manha aqui Pra não Não prejudicar tanto a imagem Tá balançando bem Mas vamos que vamos Vamos lá E aí E aí Vixe, virou. Virou aí, passei num buraco ali que não teve como desviar, tem que ir bem na manha. Tá no ângulo aí, quando eu parar o carro ali eu vou ajeitar aí o ângulo da câmera, mas tá dando pra ver o taxímetro aí. Tchau. 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 aqui também é dose 9h30 já está aqui a gente já está mais da metade do caminho lembrando que eu puxei dá uma olhada de novo no print está entre 15 e 18 dá uma conferida no print já cruzando aqui a Álvaro Ramos passei devagar aqui achei que fosse descer de novo a câmera 10 reais 10 reais e 10 centavos 10 centavos 10 centavos já estou aqui subindo o viaduto Guadalajara no final dele já é o largo São José do Belém estou indo devagar mais por causa da câmera mesmo que está balançando muito o piso aqui é bem irregular já chegando aqui no final já estou no largo São José do Belém mas eu vou procurar um lugar para parar porque eu não vou parar aqui no farol vou parar ali assim que abrir o farol aqui eu vou eu vou encostar ali para finalizar o vídeo vou parar atrás dessa desafira aqui para finalizar o vídeo então rapaziada estou aqui no largo São José do Belém taxímetro vou parar o taxímetro 13 reais e 70 centavos 13 reais e 70 centavos no taxímetro no taxímetro bandeira 1 agora são 19,52 daqui 8 minutos iria virar para a bandeira 2 mas ainda era bandeira 1 deu 13 reais e 70 centavos confere de novo o print aí do Uber dando entre 15 e 18 ou seja o taxí saiu mais barato mais uma vez entendeu vocês caem nesse negocinho aí de ah é dinâmica não sei o que não e é mais barato é só é mais caro quando tem dinâmica cara não tinha dinâmica nenhuma agora uma corrida do Tatuapé até o Belenzinho cara não tem segredo aí ó 13 reais e 70 centavos no taxí e aí você que está acostumado a usar esses aplicativos é você está tão acostumado você ficou tão bitolado foi tanto né você ficou alienado você ficou alienado né e aí você acha que realmente está pagando mais barato mas na verdade você já está pagando ou o mesmo preço ou mais caro que o taxí né e o taxí tem muito mais benefícios né o principal deles vocês sabem que é os corredores e as faixas de ônibus né e a segurança também né beleza então é isso aí rapaziada mais um vídeo aí mais uma comprovação é se você acha que foi fraudado isso aqui deixa nos seus comentários aí ó foi filmando aqui entendeu ó taxímetro com lacre entendeu tudo bonitinho os adesivos aqui da ferição tudo belezinha entendeu então é isso aí ó o táxi mais uma vez mostrando aí o seu valor beleza então é isso aí rapaziada um abraço e até o próximo vídeo valeu fui e aí Legenda por Sônia Ruberti